Aos poucos estou desapegando de mim e me apegando a ti Aos poucos estou abandonando o meu eu para te seguir e te ter bem aqui Aos poucos estou desapegando de mim e me apegando a ti Aos poucos estou abandonando o meu eu para te seguir e te ter bem aqui Se você estiver, eu tenho como ganho as perdas Você me completa e não deixa nem o vão Se você estiver, eu tenho como ganho as perdas Você me completa e não deixa nem o vão E a cada passo que eu dou em direção à tua cruz Pedaços de mim vão ficando para trás E partes de ti vão me preenchendo E quanto mais eu me aproximo de você, Jesus Mais partes de ti vêm compor quem eu sou Mais semelhante eu torno E a cada passo que eu dou em direção à tua cruz Pedaços de mim vão ficando para trás E partes de ti vão me preenchendo E quanto mais eu me aproximo de você, Jesus Mais partes de mim vão me preenchendo Mais parte de ti vem compor quem eu sou Mais semelhante eu torno Mais semelhante a ti A cada dia assim Transformado de glória em glória A tua imagem em semelhança Mais semelhante eu torno Mais semelhante eu torno A cada dia assim De glória em glória transformado A tua imagem A teu dia perfeito A teu dia perfeito Até que aquilo que era em parte se torne perfeito Deixarei meu eu se esvair Mais de ti em mim Mais de ti em mim Menos de mim Até que aquilo que era em parte se torne perfeito Deixarei meu eu se esvair Mais de ti em mim Menos de mim Até que aquilo que era em parte se torne perfeito Deixarei meu eu se esvair Deixarei meu eu se esvair Mais de ti em mim Menos de mim E a cada passo que eu dou Em direção a tua cruz Os pedaços de mim Vão ficando para trás E partes de ti Vão me preenchendo E quanto mais Eu me aproximo De você Jesus Mais partes de ti Vem compor que eu sou Mais semelhante eu torno Uuuu 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 Amém.